Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo, trazendo pra vocês aí mais um diário de produção de Monster Hunter Road Iceborne, é isso mesmo, saiu a terceira edição do diário de produção aí, diretamente com os desenvolvedores, trazendo as novidades que estão por vir para o game em maiores detalhes, tá galera? É de costume aqui do canal, sempre que sai a gente dá um conferir juntos, espero que vocês gostem aí, beleza? A Rajang tá muito perto de chegar e também lembro a vocês que o sorteio vai acontecer essa semana aí, da versão Master Edition de Iceborne e também Zelda Link's Awakening, se não tá participando, dá uma olhada aí no primeiro link na descrição. Vamos lá então conferir galera. Uma breve introdução, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Olá pessoal, é o Ryoso Tsujimoto, de Kamala, e ele está também aí com seus companheiros, né? Diretor de arte, no caso Kaname Fujioka, e também ele é diretor executivo. E o Taisuke Ishihara, que no caso é o diretor. Hoje eles estão filmando o diário de produção diretamente do quarto dele, do Ryoso no caso, em Celiana, Por conta que eles querem falar da atualização, que agora vai trazer, né? A questão de mais modificações que você pode fazer no quarto, mais decorações. Já vão vir nessa atualização, isso é bacana. Ah, já faz até uma mudança, diferente, né? Caraca! Realmente vai mudar bastante coisa com essa atualização, né? Várias decorações, algumas delas vão ser pagas, e eu não sou contra isso galera, porque o jogo tem bastante conteúdo, É uma forma deles monetizarem aí, quem quiser comprar, né? É algo cosmético. Vamos ter um monstro enorme chegando nessa primeira atualização. Tá, eu vou passar esse trailer aqui, no vídeo que eu postei ontem, a gente já mostrou ele, eu falei um pouco do Haijang, E eu vou direto para as informações que a gente vai ter sobre ele, tá? Que mais ou menos deve começar aqui, assim, ó. O grande destaque da nossa primeira atualização de jogo é o Haijang. Vamos começar por ele. Assim como no WoW de base, ele vai ser um serviço especial, até tinha comentado isso no vídeo anterior, Você cumprindo certos requisitos, né? Vai ter que ter visitado o Kaidin Lens pelo menos uma vez, né? Ou seja, você vai ter que ter zerado a expansão. É um monstro que apareceu pela primeira vez em Monster Hunter 2, É um monstro que é extremamente agressivo e que leva o caos absoluto aonde quer que ele passe. Ele está trabalhando para fazer ele uma criatura mais viva, enquanto está ali passeando pelos ambientes, né? Quando ele fica enfurecido, ele vai ficar puro ódio, né? E os braços dele vão ficar com pedras, ainda mais perigosos. Esse bicho vai ser massa, cara. Ele é um lutador inteligente. Então, no modo normal, ele não cai nas armadilhas de poço. E no modo Saiyajin, ele não cai nas armadilhas elétricas. Ele detona elas, né? Então, a galera aí que quer spamar a armadilha, que se cuide. Vai ter que volar uma estratégia legal se quiser vencer. Os equipamentos dele são bem populares e caras. Olha isso, né? Como não gostar de amarelo com preto, né? Amarelo com preto são cores que realmente têm um contraste muito bom, cara. E não sei não, viu? Realmente, as armaduras do Hajang são as das mais bonitas que existem. Tudo é bonito, cara. Tanto a armadura quanto os equipamentos, né? E os equipamentos lembram muito bem ele. Muito, muito linda, cara. Essas armaduras, você tá louco. Quantas habilidades da armadura elas combinam com o que o monstro é? Vai ser cheio de habilidades ofensivas, né? Será que essa aqui vai ser a nova armadura Drakin, né? Para o IS Born aí? Será que é isso? Acredito que sim, galera. Ó, uma armadura pra se farmar o mais rápido possível e seus equipamentos também, hein? Muito top. Muito show. As armas do Hajang são bem peculiares, então a armadura concede habilidades que funcionam bem com essas armas. Interessante. Vamos falar sobre as Terras-Guias. Aumenta um pouquinho só. Cadê em Lentes, né? As Terras-Guias é o local que você vai encontrar logo depois de terminar aí o modo História Base. E essa área, ela tem paisagens do Hermosel Vagulha, do Planalto Coralinos, da Floresta Ancestral, do Vale Putrefato. E a grande novidade é que nesse update agora eles vão trazer a região vulcânica também, que vai vir junto com o Hajang. Vai ter um update. Quando você tem um update, investigar e caçar monstros em uma região específica, os jogadores podem aumentar o nível da região daquele local. Quando você aumenta até um determinado ponto, você vai encontrar novos monstros, né? Que só aparecem naquele local. Então, a gente tem alguns monstros do Endgame que aparecem especificamente lá. Isso aí, para quem já zerou, já ficou bem claro, né? Aí você vai ter a opção de jogar com os teus amigos também, e lá é como se você fizesse um S.O.S. Só que nas Terras-Guias, né? Você entra lá junto com outros jogadores e cada um tem ali seu nível de região. Dependendo do que vocês caçarem, cada um vai aumentando a região de acordo com o nível de cada jogador, tá? E aí uma novidade que vai vir agora, com essa nova região vulcânica, parece que eles vão trazer aí também aumento de arma personalizado para essa região vulcânica, tá? Então a gente vai ter alguma novidade nessa aba aqui, que é o aumento customizado, tá? Depois eu vou trazer um vídeo dedicado às novidades no aumento de armas, tá bem legal. Parece que você vai poder mudar até a aparência da arma, será que é isso mesmo? Personalizar as armas irá afetar não apenas o desempenho delas, mas também a aparência. Cara, que legal, cara. Então parece que agora nesse update, parece que já vai vir opções de você personalizar a aparência da arma também, né? Lembrando que essa questão da aparência da arma, muita gente reclamou que Iceborne tem algumas armas que deixou um pouco a desejar, né? Inclusive o Gaging Hunter fez um vídeo explanando isso, né? Mostrando que algumas armas ficaram muito padrões, um pouco simples demais, né? No geral. E eles estão ouvindo esse feedback, provavelmente isso aqui, ó. É pra você ter uma personalização maior das armas e resolver essa questão pra quem... Sei lá, tem muita gente que ficou um pouquinho chateada com isso, sabe? E eu acho que particularmente é uma questão que dá pra você relevar devido à quantidade de coisas legais que eles fizeram no jogo. Mas com essa adição aqui, pô... Legal, os caras estão trabalhando muito bem, né? Então eles vão... você vai poder personalizar a arma de acordo com o que combine mais com o seu estilo de jogo. Vamos dar uma olhada aqui. Agradecemos a todos os jogadores que ofereceram feedback, né? Sobre as terras-guias, estamos buscando maneiras de melhorar a experiência nessa parte do jogo. Pedimos desculpas por quaisquer transtornos causados aos jogadores. Isso aqui é... é bem, assim... é bem aceitável, sabe? É algo totalmente novo que eles estão criando na franquia. Então vai um tempo mesmo de adaptação, é... vão ouvindo feedback. Mas mesmo na versão atual, ainda funciona bem, né? Não é nada quebrado, né? Algo que a gente viu no entendo da vida. Não, é algo que já funciona bem, mas... Não custa nada, né? Sempre tem o que melhorar. Torná-las mais fáceis e mais divertidas, né? Nossas desculpas ao que a gente está jogando na versão atual. A gente está trabalhando para melhorar ao máximo essa experiência. Teremos mais informações no futuro. É, eu acabei dando um spoiler para vocês, né? Ah, aliás, já tinha comentado sobre isso ontem, no vídeo de ontem, né? Sobre essa nova região vulcânica que vai vir junto com o Hajang, né? E é a região que abre quando você iniciar a missão especial do Hajang, tá? Então, provavelmente a gente vai ter que vir para cá para procurar pegadas de um monstro novo. Algo desse tipo. E aí, nessa região, a gente vai encontrar bastante esses monstros adaptados à região vulcânica. Eu achei isso irado. Para um primeiro update, ou seja, trazer uma região nova, nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Materiais especiais encontrados apenas nessa nova região podem ser usados para melhorar melhorias personalizadas das armas, como eu comentei. E isso aqui, cara, é show. Novas armaduras de camadas, cara. Que é o que a galera tanto queria, né? As armaduras dos monstros não são todos, tá, galera? Mas já é um ótimo começo e eu achei bacana isso aqui. Você vai ver que normalmente são os monstros mais fracos, né? Os low rank da vida. Porém, é uma forma de você valorizar as armaduras deles, já que são menos usadas. As peças deles, né? Muitas delas já ficaram desvalorizadas com a quantidade de novos equipamentos que a gente tem. Não sei se o material... Ah, pelo que eu entendi, acho que o material necessário vai ser das terras-guias. Então, infelizmente, quem tá no jogo base não vai conseguir fazer isso, né? Mas assim, pra um começo, eu acho que com o tempo eles vão liberando mais armaduras. Mas só de ter essas do início, cara, já é muito, muito bacana, cara. Já te dá muitas novas possibilidades de armadura em camadas, tá? Inclusive, a do Gihos, que ele mostra aqui, ela é linda, cara. Olha só, ela é linda, muito linda, cara. Então, tá aí. Vocês que lembram de vocês, quando eu postei os primeiros vídeos de Iceborne, já perguntaram, E aí, vai ter Transmok e tal? Já tá podendo fazer todas as armaduras? Tá aí. Os desenvolvedores ouviram vocês também. Aos poucos devem vir mais armaduras. Ó, vai ter a versão aguerrida da Rathian Dourada e do Silver Rathalos, do Rathalos Prateado. Nessa atualização, você já vai poder caçar as versões aguerridas dessas criaturas. Show de bola, cara. A Rathian Dourada vai ser encontrada na região do Silver Agulha das Terras Guias, quando você subir o nível dela até um certo ponto, que ele não quis falar. E o Rathalos Prateado na região coralina das Terras Guias, né? E as recompensas, quais vão ser? Ele só disse que vão ser recompensas muito generosas, cara. Que bom, a gente vai começar a ganhar alguns itens mais raros, com certa, digamos, um pouco mais de facilidade. Mas, disseram ainda que vai ser um desafio e tanto. Preparem pra apanhar. Se é possível o Rathalos e o Rathalos, você vai poder colocar outros jogadores em seu quarto em Celiana. Isso aqui eu achei legal. Não sei se vocês lembram, mas quando eu lancei esse negócio do quarto, né? Eu falei que eu não era muito... Eu não ligava muito pra isso, de personalizar o quarto, né? Mas você tá vendo, tipo, o cuidado que os desenvolvedores estão tendo. Desperta, pelo menos em minha... Sabe? Acho que vai valer a pena brincar lá, customizar o quarto. Aqui teve uma coisa que eu achei muito legal. Você vai poder... Visitar o quarto das pessoas... A qualquer momento. Tá mostrando aí um pouco da... Aí, ó... Você vai poder visitar o quarto das pessoas a qualquer momento que você quiser. Se você for amigo dela, não sei se vai poder visitar jogadores aleatórios também. Aí, ó... Vai visitar o quarto dele agora, ó. E aí, cara... Tem algumas coisas que eu achei muito irado nisso, né? Só o fato... Aqui tem essa... A questão das músicas que eu comentei no vídeo de ontem. E, cara, muito legal, né? Você vai ter músicas aí, inclusive... Dos Monster Hunters antigos. Provavelmente eles vão colocar bastante coisa também. Acho que eles vão monetizar isso também. Colocar algumas músicas pagas. Como eu falei... Fica a critério. É totalmente opcional. Paga quem quer, mas quem é fã, paga. E é uma forma de ajudar. E você tem ali no inventário músicas que você curte da franquia, né? Então, muito bacana isso. Você chama os seus amigos. Coloca uma musiquinha legal lá pra tocar. Trocar uma ideia, né? Num momento de descanso entre as quests. Pô, achei... Legal. E aí, tem outro detalhe, cara. No quarto, que eu achei muito bacana. Como eu falei, né? Você vai poder visitar o quarto a qualquer momento. E eles vão valorizar agora o trabalho dos artistas que fazem aí a modelagem das armaduras, dos monstros. Ele até pergunta, né? Fujioca, você tem um monte de boneco, né? E aí, deixa pra ele mostrar isso. Só que agora vai ter essas peças de boneco de monstros que a gente pode pôr no nosso quarto. Isso aqui, além de ser um colecionável bonito de você ver, né? A modelagem do monstro, como é em detalhes. Você ainda vê um pouco do trabalho dos caras que trabalham nisso, né? Nessa customização. Então, valoriza demais. Achei muito legal essa ideia. É um detalhe ali adicional, né? Que, tipo... Pras horas vagas é bem bacana, cara. Ele vai ser disponível já como conteúdo gratuito. Provavelmente eles vão ter pagos também. Não são bobas, né? Os caras vão... Vão fazer as microtransações deles ali no jogo, né? De maneira justa. Fujioka-san tem algum equipamento aqui, cara. Eu achei isso sensacional também. Olha só. Você vai poder deixar as suas armaduras expostas no quarto. Não sei se vai poder deixar um mixer de sete. Ou se vai ser a armadura completa. Mas olha só como você pode ver a armadura em detalhes, né? Como que é feito o trabalho aí do cara que desenha uma armadura dessa, né? Que transforma ela em realidade, as texturas, tudo. E eu achei muito, muito bacana essa ideia que eles tiveram. E é bem natural isso, né? Você chegar no seu quarto, ser um caçador e ver... Tem uma armadura, né? É isso mesmo. Você pode pôr as suas builds, né? Fica as suas builds à amostra. Caraca, velho. Gostei muito disso. Configuração de privacidade. É. Se você não quiser ter a sua privacidade virtual exposta, você vai ter a opção de colocar o seu quarto privado. Para que as pessoas não visitem. Engraçado isso, né? Mas é uma opção legal também para a pessoa que quiser ter a sua privacidade só entre seus amigos e tudo mais. Legal, gostei. Pensar em todos os jogadores. Vamos dar uma olhada aqui. O que é isso? Conteúdo por download. Grátis. Conteúdo pago. Ah, então, de cara vai vir o Grande Jagras Grátis. Conteúdo pago, né? Conjunto de decoração fofa. Acho que aquele rosinha, né? Cheio de coisas. Deve ser isso. Conjunto de boneco de pelúcia gigante. Conjunto de músicas adicionais. Morgan on the scene. Algumas músicas clássicas aqui. Conjunto de adesivos. Conjunto de monstros. De iceborne. Cara, então. Aí é conteúdo pago para quem quiser. É como eu falei. É uma forma de você apoiar o trabalho deles, né? De forma totalmente opcional. Cosmética. Compra quem quer. E quem não quer. Cara, não reclama, mano. Tem várias opções aí. Gratuitas, sabe? Esperamos que todos resgatem esses pequeninos e bonitos bônus. E redecore seus quartos. Temos mais informações sobre decorações. Então, confiram. Roteiro de atualizações. E agora, gostaríamos de apresentar a todos com um roadmap de atualizações para esse final de ano, né? A gente até comentou um pouco sobre isso no vídeo passado, já. Então, o primeiro update agora é o Rajang. Vai ter uma história adicional para ele, para a abertura das regiões vulcânicas, das terras-guias, aumento das armas, melhorias personalizadas e expandidas. O que mais ali? E novas árvores de armas. Beleza. Que aí é parte dele, né? Armadura e habilidades. Vai ter habilidade nova também. Ó. Isso é bom, hein? Outro recurso que inclui a possibilidade de convidar jogadores para o seu quarto. Tá? Isso aqui a gente já viu, né? Novas recompensas. Safari Autocaldas. Legal. Para terras-guias por conta da nova região. Opções de armadura em camadas para forjar. Legal. Tudo isso aí a gente já viu. Tá? Vamos passar um pouquinho. Aqui, a colaboração com Resident Evil a gente já viu também no vídeo de ontem, né? Vamos dar uma olhada aqui no horário zero down. Se a gente já sabe alguma coisa, a gente já ganha o pingente dela, conjunto de armadura Banuque Alpha+, não sei se é uma armadura... É um conjunto de armadura, eu não gosto muito de conjunto de armadura. Eu gosto mais das peças separadas. Conjunto vem ele todo, né? Mas eu acho que é uma forma que eles fazem para não desigualar com a versão do Xbox. Porque aí o cara é obrigado a usar aquele conjunto completo. Não tem como fazer uma build diferente. Quem joga no Xbox, quem joga no PS4, não tem a mesma build. Eu acho que é mais por conta disso que eles inventaram o conjunto de armadura, sabe? Acho que é isso. E... Vou passar aqui... A atualização de dezembro ainda incluirá... O conjunto de armadura Banuque, que eu já falei, né? Mais informações sobre essa colaboração especial mais perto. Vamos ter o evento sazonal, que é a festa de Asteras. Eu achei legal... Isso é gratuito para todos os jogadores. Vai ter um monstro novo. Vamos ter que esperar para saber, né? Legal isso, que eles fazem um mistério também. Evento sazonal. Deve ter novos eventos também. As áreas de encontro e também Seliana vão receber a decoração especial. Legal que Seliana também vai ser personalizada, né? Isso é tudo que a gente tem para anunciar até o momento. Vamos revelar detalhes sobre os planos para 2020, assim que possível. Esperamos que todos fiquem ligados. Basicamente é isso, galera. E aqui eles finalizam, tá? Então, muito bacana. Os desenvolvedores estão trabalhando pesado, galera. Eu estou bastante orgulhoso e feliz, como eu postei lá no meu Twitter agora há pouco. Muitas novidades vindo para esse board. E o mínimo que temos para dizer aí é um obrigado para os caras, porque são pequenos detalhes que fazem a grande diferença, né? As armaduras do Hajang estão lindas. Essa decoração do quarto, para quem curte esses elementos de MMO. Meio legal. A questão das músicas traz uma novidade também. A questão de você poder ver as armaduras agora ali personalizadas em 3D no quarto. Achei sensacional. Os bonecos aí fica mais... Parte, conteúdo pago fica para cada um. Mas o que vier gratuito ali vai ser bacana de ver também a modelagem e tudo mais. Novos eventos bombando. Cara, show de bola. Gostei. Aumentos de arma. Muita, muita coisa aí para o início de jogo. Mostra que eles estão mais preparados do que eles estiveram quando lançaram o jogo base, tá? Essa é a impressão que eu tenho aqui. Vamos torcer para que continuem assim por pelo menos mais um ano e meio, né? Até a gente sabe que ano que vem já começa a nova geração. Ou então, depois, provavelmente já começa uma fase transicional para um novo Monster Hunter na nova geração. Isso é o que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês mais gostaram dessas novidades que estão por vir. Se gostaram do vídeo, se possível, recomende aí para os amigos também. Fiquem ligados e assinem o sininho aí para não perder a nossa live jogando contra o Rajang. Vem jogar comigo aí que vai ser bacana. E é isso, galera. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui!